Produzido, maquiado, trabalhado no glamour Purpurina, pó compacto e pacto com Beuzebu Cifrão pendurado, idolatrado como guru Produto mal importado que não tem nunca refua E ele cospe na sua cara, exibe suas miçangas Putaria, bijuteria, os rap das bugiganga Quanto vale sua vida? Me diga em cifrão Rodeado de segurança e de câmera na mansão Quanto vale sua vida? Diga aí sem preconceito Rodeado de polícia e milícia dentro do gueto Quanto vale sua vida? E seu dia na moral De trabalho pra caralho numa multinacional Quanto vale sua vida? Quanto vale seu enredo? Se tudo que cê tem é medo de alguém puxar o dedo Quanto custa o seu valor? O sistema te quer no jogo Mas cê vai comer lavagem se se misturar com o porco Tá bom, meu pai disse pra fazer um rap sobre o que eu sei Isso aí é a coisa mais estúpida que eu já ouvi A gente faz o oposto total, o rap é sobre coisas que você nunca vai conseguir Pode me ensinar seu bom rap Porque eu tô puto e não te escuto Nas pistas é absoluto e sempre que cê mata o rap A minha caneta veste luto Os meus assuntos eu não discuto com culto que reverencia Seus bens materiais e festivais de putaria Prefiro meus ideais, muito mais que apologia Faz moleque entrar no crime As mina no regime Oprime Engrandece o consumismo Sai de mim, não tô afim Ser cupim do capitalismo No fininha sendo green Estupim do meu cartel Meu ideal é o mescladinho De manobrar o maquiavel Sabotagem, ele é um raquinho As poesias de cordel Chico sai sem Stephen King E do samba de Noel Do discurso a revadrinha, as pernas tortas de mané Poupou nos blim-blim e muda o curso da maré Afio a rima com fé, derrubo a torre de Babel Quem vive beijando o pé, nunca vai tocar o céu Vão, meu pai disse pra fazer um rap sobre o que eu sei Isso aí é a coisa mais estúpida que eu já ouvi A gente faz o oposto total Rap é sobre coisas que você nunca vai conseguir Pode me ensinar seu bom rap Ensinar? Tchau 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 Obrigado.